Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu vivi assim, completamente feio Vi a minha força amarrada no seu passo E sem você não há caminho, eu não me anjo Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais bom e todo mundo admitiria Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Cozou a canção que fez mais clara e mais mentira Quando a boasia realmente fez morrer em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem volta não, eu só quero que você se encontre De saudade até que é bom, é melhor ficar minha vazia Mas bem, essa é um dom que eu tenho, enfim Eu tenho sim, não tem desespero não Você ensina um joio de coisa, tenho só minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.